E aí galera, tranquilo, suave? Aqui que eu falo que vocês são eu, Paulo Estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Depois de algum tempo, né? Eu tava procurando o que fazer E meu conteúdo sai todo na sala Minha ideia é eu tiro muito da sala de aula E eu decidi falar um tema na sala Então curta o vídeo aí, deixa o like Like! Like falou e fui Então galera, nessa sala tem vários tipos de alunos Tem um aluno bom, tem um aluno neto, tem um aluno magro, tem um aluno gordo Tem todo tipo de aluno na sua sala E eu decidi separar três alunos Tem um aluno engraçado, tem um aluno bobo E tem um aluno nerd Primeiramente, um aluno engraçadinho Aquele que vocês devem ter visto no primeiro, segundo, terceiro ano No máximo Nerd Presente Engraçadinho Presunto Bobo Fazer comigo Bobo Ah sim Presente Nossa mano, o óculos tá doendo minha vista já Bom, engraçado, vocês já conheceram É aquele que pensa, que sabe tudo Fica falando presunto E os palhacinhos ficam rindo aí E o nerd O nerd vocês já conhecem É aquele barrigudo Que usa óculos Será raiz quadrada de 5, 4, 3 E ali a diferença que minha barriga é muito grande Bom, tem de todo tipo a sala A sala é muito cheia de alunos No meu salão, por exemplo, tem 30 alunos Então O nerd, o gordo O que não sai do computador Mano, esse daí a gente nem fala Ó, ó como que ele vai pegar a mulher Ah, eu queria ficar com você Vamos ficar? Fico com você Se você for acima de 70 Nossa, que moleque gay Nunca vai pegar ninguém também Então, mano Vocês podem achar que é brincadeira Mais uma vez eu vi na sala de aula O cara falando com a mina Que só ficava com ela se ela jogava Mano Se o cara for falar isso Ele é viado Ou ele é gordo Ou ele é nerd Agora pro último tipo de cara Que é o bobo O mais lerbo Homem, pelo amor de Deus Homem é difícil Homem não sabe que a mulher gosta dele, não Então, mano A mulher pode dar em cima dele Pra caramba Que ele não vai perceber Nossa, já pensou se a gente ficasse Nossa, a gente podia jogar um monte de jogo E tal, né Ah, você vai na minha casa? Pra que você vai lá na minha casa? Você vai jogar? Eu imbecil Eu não vou lá jogar Eu tô também em cima de você Como assim, dando em cima? O bobo também Não é legal zoar o bobo Porque, mano Você zoa ele E ele não vai perceber Que você tá zoando ele Do mesmo jeito Então Não dá pra gente zoar o bobo Tá ligado? Que isso, mano Essa pança sua Deve alimentar uma nação É, mano É, ela é grande mesmo Tem razão Deve alimentar uma nação mesmo Mas nem essa mãozinha de mulher Que você tem aí Você é louco? Você passa esmalte? Na verdade eu passo Ainda bem que você percebe É difícil alguém perceber Mano, tu é te zoando você, velho Ah, o cara não sabe nem zoar E esses são os tipos de alunos Eu separei vários Vários E vários E se vocês querem mais Deixa o like Deixa o gostei E se inscreve no canal E vamos interagir nos comentários Que eu vou responder todo mundo Agora parem de ser estranho Eu vou responder todos nos comentários E última Eu queria saber se vocês querem vlog Se vocês querem vlog Se estreia aí dele vlog E se inscreve no canal E fala que vocês querem Eu vou viajar pra caramba Então eu queria mostrar pra vocês Minha viagem Então fala aí se vocês querem Um abraço pra vocês Um beijo Falou Vai dar uma tampa Pra editar esse vídeo Núcia Que fodido Tchau 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 Tchau